Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Decidimos fazer um projeto que era pioneiro, porque ele não era cópia de nenhum modelo americano. Não havia nada parecido no mundo? Não. Dentro do caminhão cabe um exército de técnicos, engenheiros, operadores, suas máquinas fabulosas. Máquinas que funcionam como se fossem olhos, ouvidos e corações. Tão sensíveis a ponto de captar o mínimo lance, o máximo de emoção em campo. Música Muita adrenalina, dá para dar uns gritos aqui, mas no final acaba tudo bem. Eu mixo tudo e sai para as micro-ondas, para os lares brasileiros. Hoje você está a bordo do caminhão, no estacionamento do maior estádio do país. A transmissão começa dentro de poucos minutos. Do caminhão para o gramado existe uma conexão tão íntima que ultrapassa a luz no fim do túnel. Música Maracanã, domingo à tarde. As torcidas prontas para as emoções do clássico das multidões, o Fla-Flu. 22 câmeras posicionadas por todo o estádio. As emoções daqui vão chegar completas aos telespectadores. Música Na cabine, de frente para o gramado, câmeras, microfones e a voz da experiência. Vai mexer o técnico Milton Cruz, o São Paulo perde por 1 a 0, vai chegando a marca dos 10 minutos. Quantos momentos históricos foram narrados nestes 40 anos? Brasil! É o ouro para a Dayane! Brasil! Aí torcendo na ponta dos dedos! Ayrton! Ayrton! Aí! Na cabine da TV da Rede Globo, estão os craques que não perdem um lance. Três apaixonados por futebol. Você tem fichas para um jogo, como funciona isso? Seguinte, Ednei, bom, aqui é o nosso esquema, né? Esse aqui é o espelho da abertura, do pré-hora, do show do intervalo. O computador eu tenho as informações do nosso sistema de trabalho, né? Tem o número de faltas, o número de escanteios, eu tenho um scout reduzido aqui. Eu vi um lance aqui que eu falei, foi pênalti. Aí eu aviso o cara do caminhão, ó, pra mim foi pênalti, procura. Aí o cara busca, é, realmente tal, aí o cara mexe, entendeu? É, exatamente, ele tem um microfone que ele fala só com o pessoal do caminhão, da unidade móvel, né? Caminhão é a linguagem que a gente usou ao longo dos anos aí. É a nossa unidade móvel, hoje mais do que nunca é a unidade móvel, é enorme, por sinal. Além das emoções tão humanas, mostradas com tanta eficiência, os jogos na Globo também contam com o fascínio visual dos efeitos criados por computadores. Tchau, 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 tchau.